É isso aí pessoal, quinta-feira, 6 de novembro de 2014, do alto da Ilha Porchat, em São Vicente. Aqui, a visão da cidade de São Vicente, Praia do Tararé, e ali é embaixo o oceano. Dá até pra ouvir o som do mar. Legal, né? E mais adiante, a gente vê Santos lá embaixo. Legal, aí a Porchat, sempre aqui o Monumento Niemeyer, um lugar bem legal ali, a gente vê, olha, Joá, a Boate Joá. E esse monumento aqui, dá uma resistência à vista, olha aí, a Bahia de São Vicente, aquela ali, Praia do Gonzaguinha. E lá embaixo, a gente vê Cubatão. Se eu puxar o zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar. Não dá pra ver direito, mas daria pra ver a usina Henry Borden, vista daqui, as luzes, né, das tubulações que descem a serra. Legal, né? Isso aí, um bom lugar pra gente dar um passeio. Esse monumento aqui, olha, que tem as linhas do Niemeyer. Já gravei várias vezes aqui, né? Seja, tô cansado de ver aqui essas imagens. Mas é um lugar bem legal pra você vir. Tem uma vista do alto, do oceano, São Vicente. E além do mais, bem aqui do lado temos o Terraço. Famoso restaurante e do lado a choperia Terraço, que é fantástica. A vista também é maravilhosa. Legal, né, pessoal? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.